Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O que você estava fazendo em 1993? Para o Brasil as coisas não estavam muito bem. Inflação de mais de 4 mil por cento ao ano. Nosso dinheiro não valia nada. O real só viria no ano que vem. Eu estava me casando. O carro que usei para sair da igreja com minha esposa era um Scott Robb, que tinha 15 dias de uso. Vamos relembrar agora alguns dos carros mais marcantes deste ano. O carro que usei para sair da igreja com minha esposa. O carro que usei para sair da igreja com minha esposa. O carro que usei para sair da igreja com minha esposa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí